E aí agora ao vivo então, aqui no estúdio com a gente, nós conversamos com o prefeito Udo Deller para nos dar mais informações e saber que ações a partir de agora podem ser feitas. Prefeito, uma boa tarde, a gente mostrou há pouco que já está chovendo ao vivo, de que maneira, como está a situação nesse momento? Prefeito, já pôde verificar de perto alguns locais? Boa tarde. Durante a manhã inteira percorremos alguns bairros, especialmente o nosso bairro Sofia e bem assim o Vila Nova, onde a situação é mais grave no momento. E em seguida, se bruei essas regiões mais afetadas e pude constatar que a situação ali no Vila Nova é angustiante. No paraíso, a água já baixou um bocadinho, mas de hoje para amanhã estamos aí antevendo que uma precipitação pluviométrica em torno de 50 ou 60 milímetros poderia comprometer ou adiar essa inundação que tanto nos incomoda. Estamos muito atentos a isso, a nossa defesa cívica está mobilizada, as nossas superfeituras, o corpo de bombeiros voluntários. Estive lá pela manhã, pude acompanhar. Hoje temos quatro equipes dos bombeiros voluntários atuando no Vila Nova, uma no Jardim Paraíso. Abrimos dois abrigos. Um deles já acomoda cerca de 60 pessoas, 25 parílias estão ali. E vamos hoje oportunizar a abertura de mais três abrigos e assim poder minimizar um pouco essa inundação que tanto nos incomoda. A gente sabe que essa situação de enchentes em Joinville não é de hoje nem de ontem. Isso vem de muitos anos e Joinville sofre com esse problema. E eu estive no Jardim Sofia hoje pela manhã e vi justamente isso que o senhor falou. Algumas equipes dos bombeiros, defesa civil, trabalhando muito para ajudar a população, mas como o senhor também já disse sobre a situação ampliométrica. Tem chuva para vir, vem chuva, mais chuva por alguns dias à frente aí. Existe alguma ação específica da Prefeitura num cuidado especial para acomodar as pessoas, além do que já está sendo feito? Sim, como mencionei, nós estamos ampliando o número de abrigos e ao mesmo tempo, assim que essa enchente em mim um bocadinho, poder atender aquelas famílias mais afetadas. Estamos preparados para essa situação extremamente adversa, mas vamos torcer para que essa chuva que nos aguarda para os próximos dias não seja tão intensa como essa que ocorreu de ontem para o dia de hoje. É um volume realmente acima. A gente mostrou até há pouco ali uma mensagem do WhatsApp mostrando bueiro entupido e tal, mas pelo volume de água não tem como conter a força da água, não é, Prefeito? É, mesmo que nós duplicássemos a calha dos nossos rios, não teria como evitar essa enchente. Por exemplo, na Rua Timbó, nós temos uma galeria, mesmo com essa galeria instalada, ainda houve ali uma pequena inundação. Não fosse essa galeria, seguramente, teremos ali uma situação muito mais grave. É, o equivalente a um mês de chuva, cair um dia não tem como escoar tanta água assim, mas obrigado. Obrigado, Prefeito. Prefeito, uma última pergunta. É possível decretar a situação de emergência diante da situação? O município já está estudando essa questão? Até diante das próximas horas, a preocupação existente já está se avaliando? Olha, tive o cuidado hoje disso de provar as áreas mais afetadas e a nossa expectativa é de que possamos conter esse nível da água nesse nível. Se isso acontecer, acho que não há necessidade de decretar emergência. Mas caso essa chuva não arrefecer, aí sim temos que considerar essa medida. Está certo. Obrigado, Prefeito. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Prefeito. Bons trabalhos aí, né? Pela presença aqui. Bom trabalho. Obrigada.